O ult agora, esse ult agora é meu. Morto atrás do caminhão, morto velho. Oh, subiu o ruim, eu vou subir o ruim, Link. Eu matei um cara aqui? Tô subindo o ruim, tô subindo o ruim, tô subindo o ruim. Bora, bora, bora. Matei dois pra outro cara aqui. Cadê o cara? Tá marcado, tá marcado. Morto, morto. Pode subir o ruim, pode subir o ruim. Ele é. Embaixo, embaixo, embaixo. Matei. Boa Link, caralho. Beleza, eu tô full life. Se alguém precisa de regen, tem regen. Ai, ai, o nego tomou sentada. É, tá com quantas kill Link, por curiosidade? Seis. Tem armor roxa. Pegou. Seis. 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 Apenas. Seis. Seis. Tô vendo cara. Eu também não. Tô vendo, tô vendo, eu errubei. Tá aqui embaixo eu acho de mim. Aqui embaixo da fonte. Tô batendo pelo menos um shield aqui. Vou matar, vou matar. Matei. Ah, o cara vai se reviver aqui, acabou. Ai, você jogou leve o Link, porra.